Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, vocês estão aqui no canal da Rara Lembranças. Meu nome é Elaine e já começamos hoje dessa maneira, trabalhando. Para quem acompanha o nosso canal há mais tempo, sabe que nós fizemos um sorteio no dia das mães e a primeira pessoa sorteada não entrou em contato, nós esperamos cerca de 30 dias, a pessoa não entrou em contato, então nós refizemos o sorteio, tá? E quando nós refizemos, teve uma outra inscrita aqui que foi sorteada, o nome dela é Débora Botelho e a Débora entrou sim em contato, mandou tudo certinho para mim, tudo endereço, né? Eu conferi que realmente foi ela que ganhou. Então agora nós estamos aqui finalizando a caixa da Débora para o envio, tá? Então é isso que vocês estão acompanhando agora, eu vou estar finalizando para estar enviando para vocês verem, né? Assim, eu gosto das coisas muito claras, para não ficar dúvida nem nada. O sorteio que nós refizemos, eu vou deixar o link aí na descrição, ok, pessoal? Porque tem gente que às vezes não viu e tal, e é bom ver, para ver que está tudo certinho. Então, ó, passei a cola aqui, na parte interna da tampa, já está certinho. Eu fiz, né, aqui uma pequena dedicatória para a Débora. Nós vamos estar aqui colando na parte interna, fazendo o acabamento para arrumar para o envio. E depois que a Débora receber a caixa lá na residência dela, eu vou pedir para ela tirar uma foto e mandar para mim, né? Pode ser até mesmo pelo WhatsApp, porque aí eu vou pegar essa foto e colocar na comunidade nossa aqui no YouTube, né? Da Rara Lembranças, para que vocês possam ver, ok, que a Débora recebeu e que está tudo certinho, tá, pessoal? E aí, pessoal, lembrando que agora no dia 30 de junho, né, de 2021, nós vamos estar realizando um novo sorteio. E esse sorteio vai ser de kit, um kit bem bacana para você que está participando, que já comentou, eu desejo boa sorte. E para vocês que ainda não estão participando, eu vou deixar o link aí na descrição, para que vocês possam sim estar participando e ter a oportunidade de ganhar aí um kit exclusivo aqui, que nós vamos estar montando para o ganhador ou ganhadora. Então, fiquem ligados no nosso canal, nós vamos sempre procurar estar fazendo sorteios, né, porque é algo que eu sei que vocês gostam muito e eu fico muito feliz ao ver o movimento de vocês, todos os comentários, né, vocês aí na torcida querendo ganhar. Então, eu fico bastante feliz e vejo que vocês gostam, que participam, que comentam. Então, é bem legal fazer os sorteios, porque é uma forma também de agradecer a vocês aí pelos likes, pelos comentários, por sempre estar indicando o nosso canal para outras pessoas. Se hoje nós estamos aí com 46 mil inscritos, é graças a cada um de vocês aí que com tanto carinho acompanha o nosso trabalho e está sempre aí ajudando, né, a divulgar o nosso canal. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos vocês, viu, pessoal? Agora, eu tô aqui passando a cola na lateral, vou fazer o acabamento com a passamanaria. Eu não fiz a produção inteira dessa caixa em videoaula, gente, essa aqui, porque nós já temos videoaula dessa caixa, tanto nesse tamanho, que é 19 por 23, quanto no tamanho 13 por 23 centímetros, tá? Então, como nós já temos videoaula, eu vou deixar o link aí na descrição, porque pra você que quiser aprender a fazer esse modelo de caixa, vocês vão ter a oportunidade de aprender, porque já tem sim videoaula. Então, é só assistir depois. Terminei de colocar ali a passamanaria fazendo o acabamento. E agora, eu já estou aqui passando a cola na inicial do nome, né, do nome da Débora, pra ficar uma caixa personalizada pra ela, né? Gente, tudo isso aqui eu já tenho videoaula, tá? Tanto da caixa, quanto também pintando as iniciais, pintando o brasão. Então, eu vou deixar todas essas aulas aí na descrição, tá? O link de todas as aulas. É só clicar no link que pronto, já abre na aula certinha. Passei a cola. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa eu ver como ficou. Perfeito. Agora, eu vou ter que colocar um peso aqui. Eu coloco, normalmente, uma tinta, mais ou menos. Deixo cerca de cinco minutinhos pra poder colar bem. A inicial secou. Então, ficou assim a caixa prontinha. Aqui ainda tá um pouco amassadinho, porque a cola faz peso aqui. Mas, daqui a pouco, como é almofadado, daqui a pouco já vai estar por igual, tá? Então, olha que bonita. Com o pezinho uns dourado, todo em tecido, por dentro e por fora. Aqui dentro também. Todo um acabamento com passamanaria. E a nossa pequena dedicatória feita aí pra Débora. Eu espero que ela goste. Débora, por favor, depois comente aí nos comentários o que você achou da sua caixa. Vamos pegar a fita setinha aqui, número um. Pra embalarmos a caixa pra Débora. Outra caixa da Rara Lembranças, né? A gente sempre manda, assim, nesses plásticos PP. Eles são plásticos próprios para embalagem. E fica muito bonito, né? Eu sempre dobro aqui a pontinha pra dentro. A outra pontinha também. E aqui, eu junto as pontinhas assim, de uma forma bem bonitinha, agitada. E vamos fazendo assim. Depois nós vamos proteger essa caixa com plástico bolha. E colocar ela na caixa de papelão. E deixá-la prontinha para o envio. Sim! Vamos estar enviando. E eu tenho certeza que a Débora vai estar super ansiosa aí pela chegada da caixa dela, né? Então, assim que chega lá, eu vou pedir pra ela tirar foto. E mando pra vocês aí na comunidade, ok, pessoal? Para que vocês possam ver aí que foi entregue, né? E conforme o prometido, o sorteio foi feito, a caixa foi enviada e que tá tudo certinho. E boa sorte agora, né? No próximo sorteio, pra todos os que estão aí já comentando. Né? Eu tenho certeza que a pessoa que ganhar também vai ficar muito feliz, muito satisfeita. E é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Até a nossa próxima videoaula. E não se esqueça, se você não deixou o seu like ainda, deixe o seu like, deixe os seus comentários. Me diga aí se vocês já estão participando ou não do nosso sorteio agora do dia 30 de junho. Eu espero que todos vocês possam estar participando. Certo, pessoal? Então, um beijão pra todos vocês. Até mais. Tchau! Tchau!